Fiquei à vontade, fiquei à vontade É o barca na batida, neguinho, quem diria? Luanzinho do Recife, desacredita não Falou aqui no beat Jeito de ratão, marginal da favela Quando pego ela, amassado tua tcheca Gerando na favela com o fúzio do caralho Se tu bota a cara, tu vai cair pra trás Eu não pude resistir na pegada do traficante Sentei à vontade, riquei à vontade No colo do marginal, que eu brinquei de verdade Gosto quando tu me pega, me macetando de quatro Gosto quando tu me soca e fica arrepiado Me macetando de quatro, me macetando de quatro Tentei à vontade, riquei à vontade No colo do marginal, que eu brinquei de verdade Tentei, tentei a vontade Fiquei a vontade Com o mundo marginal E eu brinquei de verdade Eu não pude resistir na pegada do traficante Eu não pude resistir na pegada do traficante Fala aqui do beat Sacudindo o recepio Fiquei de verdade Fiquei a vontade Com o mundo marginal E eu brinquei da verdade Jejeito de ratão Maginal da favela Quando pego ela Mas saio do tua tcheca Gerando na favela Com o fúzio do carai Se tu bota a cara Tu vai cair pra trás Eu não pude resistir na pegada do traficante Eu não pude resistir na pegada do traficante Sentei a vontade Fiquei a vontade No colo do marginal E eu brinquei de verdade Gosto quando tu me pega Me macetão no de quatro Gosto quando tu me soca E fica arrepiado Me macetão no de quatro Me macetão no de quatro Me macetão, me macetão, me macetão no de quatro Tentei, tentei a vontade Fiquei a vontade No colo do marginal E eu brinquei de verdade Tentei, tentei a vontade Fiquei a vontade No colo do marginal E eu brinquei de verdade Eu não pude resistir na pegada do traficante Eu não pude resistir na pegada do traficante Tentei, tentei a vontade Fiquei a vontade No colo do marginal E eu brinquei de verdade Tentei, tentei a vontade Fiquei a vontade No colo do marginal E eu brinquei de verdade Tentei, tentei a vontade